Olá, famílias! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam passados o final de semana muito bem, super felizes, animados e saudáveis, tá bom? E principalmente ficando em casa, tá? Eu sou a professora Jéssica do Instituto Anjos Solidários 6 Ciranda Cirandinha Mini Grupo 1 E hoje nós vamos brincar de cientista! Vamos descobrir juntos o que afunda e o que flutua. E para isso nós vamos precisar de alguns objetos, tá bom? Nós vamos precisar de uma tampinha de garrafa, do que for, tá bom? Uma colher. Um pregador de roupa, tá bom? Um garfo. Uma batata. E uma laranja, tá bom? Entre todas essas coisas que nós temos, nós vamos descobrir o que vai afundar e o que vai flutuar, tá bom? Vocês topam? Façam aí em casa, tá bom? Façam aí, tá? Então, vamos começar. Eu vou começar, deixa eu ver. Pela dona laranja. O que vocês acham? Será que ela vai afundar ou vai flutuar? Crianças, famílias, o que vocês acham? Vamos descobrir. A dona laranja, ela afundou. Olha aqui. Foi parar lá no fundo da bacia. E o pregador de roupa? Será que ele afunda ou será que ele flutua? Vamos ver. Olha só o pregador. Ele flutuou. E a colher? O que será que essa colher faz? Será que ela vai afundar? Fica lá no fundo da bacia ou será que ela vai flutuar? Vamos ver. A colher afundou também, igualzinha a laranja. Vamos testar agora com essa tampinha aqui. Será que ela afunda? Vamos ver. Olha aqui. Olha aqui. A tampinha flutuou. Ficou andando sobre as águas. Ela não afundou. E essa batata aqui? O que será que acontece com ela? Vamos descobrir. A dona batata afundou. Então, crianças, famílias, é isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Que vocês façam aí em casa, junto com as crianças, tá bom? Para evidenciar a bacia cheia d'água, tá bom? E esses objetos, o que vocês tiverem em casa, frutas, tá bom? E façam essa experiência com as crianças, tá? Tenho certeza que eles vão adorar e vocês também. É muito legal, tá bom? Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo, tá? Tchau. 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 Tchau.